Pronto, agora vai Bora lá Bora lá entregar essa garota Bora buscar outra agora E a outra Porque a outra está em perigo também Correndo perigo Embaçado, hein, meu Triste realidade das meninas Caramba, hein, meu Correndo perigo Olha, olha que ele foi Você vai morrer Acabou com a sua vida, parceiro Vou fazer cagada com as meninas Não funciona comigo não, mano É pau Deixar a menina sem receber Tá errado Fez o trampo dela, filho Fez o trampo dela